Vem cá, deixa eu te perguntar. Você ama um churrasco, uma carne bem assada? Você ama um hambúrguer, uma picanha no ponto? Ah, só de pensar dá água na boca, não é verdade? Aliás, a carne vermelha, churrasco, etc, tem sido parte da cultura brasileira desde sempre. Mas nas últimas décadas, e agora mais do que nunca, eu acho, estão dizendo pra gente que a carne simplesmente não faz bem. Será que isso realmente é verdade? Bom, se você tem interesse em saber a real sobre isso, já deixa um like pra mim que eu vou rodar a vinheta e a gente começa esse assunto. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo Polesso, eu sou especialista em ciência nutricional e também autor desse livro aqui. Este não é mais um livro de dieta, mas mais importante do que isso, eu estou aqui semanalmente contando pra você na lata as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, tudo baseado em evidências e sem balelas. E o assunto de hoje aqui é carne vermelha. Pra gente começar esse papo, olha só, você deve estar vendo por aí, há bom tempo já na verdade, a mídia e celebridades e influenciadores atacando a coitadinha da carne vermelha. Alimento esse que a gente tem consumido por milhões de anos, literalmente. Porém, uma matéria nova saiu aí bastante interessante no New York Times, o jornal dos Estados Unidos, que fala o seguinte, né? Coma menos carne vermelha, os cientistas nos disseram. Agora, alguns acreditam que esse conselho foi ruim. A evidência é muito fraca para justificar dizer as pessoas para comerem menos carne de gado e menos carne de porco, de acordo com uma nova pesquisa. Esses achados acabam corrompendo a confiança do público, dizem os críticos. Olha só, normalmente a gente vê artigos demonizando, criticando a carne vermelha, mas nesse novo artigo do New York Times, eles estão falando que parece que o conselho de reduzir carne vermelha estava errado de acordo com a nova pesquisa. Interessante. O artigo do New York Times fala que esse grupo que fez essa pesquisa revisou 61 artigos reportando dados de 55 populações com quase mais de 4 milhões de participantes. Os pesquisadores olharam tanto ensaios clínicos randomizados, ligando a carne vermelha ao câncer e doença cardíaca, mas também 73 artigos que examinaram o link, né? Na ligação entre a carne vermelha e incidência de câncer e mortalidade. E em cada um desses estudos, os cientistas concluíram que a ligação entre se comer carne vermelha e doença e morte era pequena. E a qualidade da evidência era baixa ou muito baixa. Interessante. Esse foi o que o artigo do New York Times diz. Mas se você me escuta há bastante tempo aqui, você sabe que a gente não deve confiar em artigos, a mídia, sem verificar o quê? As fontes. Então eu não poderia fazer um vídeo aqui sem investigar de fato a fonte. Vamos ver que pesquisa é essa, porque toda hora sai um estudo novo criticando a carne vermelha, na verdade, a gente tem que verificar o estudo e ver se ele é realmente digno de ser mencionado, como é o caso deste hoje. Então vem comigo agora, que vamos olhar a origem disso e ver se esse estudo realmente é parrudo ou não. Então, o negócio aqui é o seguinte, é uma nova revisão da literatura sobre carne vermelha, que foi publicada agora dia 1º de outubro nos Anais de Medicina Interna. Essa é uma das maiores revisões já feitas na história sobre esse tema. Esse novo estudo é resultado de 3 anos de trabalho de um grupo de 14 pesquisadores em 7 países. Então, em outras palavras, esse novo estudo que saiu é uma enorme revisão, uma das maiores já feitas na história, a mais atual que a gente tem disponível, que revisou toda a literatura, ou seja, toda a evidência científica disponível hoje, que estudou a relação da carne vermelha com câncer e também problemas cardíacos. Ou seja, é uma revisão de toda a literatura que todo mundo tem disponível hoje. É o estado da arte da literatura científica. Esse é o novo estudo que saiu. E agora imagina que você queira saber as conclusões disso aí. Bom, primeiro, eles estudaram, revisaram toda essa questão da carne não processada. Ou seja, carne vermelha, churrasco, bife, carne moída, etc. Carne não processada, ok? Eles revisaram 12 ensaios clínicos randomizados sobre esse assunto e outros 40 estudos de cohorte. Eles concluíram que há um baixíssimo nível de certeza científica de que dietas mais baixas em carne possam ter qualquer efeito em problemas cardiometabólicos ou câncer. E quando eles estudaram toda a evidência de carnes processadas, que é a principal que o pessoal tende a criticar por aí, como salame, salsicha, etc. Para surpresa de muita gente, a conclusão foi a mesma. A qualidade da evidência é baixíssima nesse sentido também. E o objetivo do estudo era dar novas recomendações do que deveria ser sugerido às pessoas com base em toda essa revisão da mais atual, da mais parruda evidência científica disponível. Se você quer saber qual foi a conclusão e as novas sugestões aí sugeridas por esse grande estudo, grande e importante estudo, eu vou te dizer já. Antes disso, deixa eu te lembrar aqui, se você não segue esse canal ainda, eu faço o meu melhor semanalmente aqui para compartilhar o que pode te ajudar em termos de saúde, emagrecimento e estilo de vida saudável. Então siga esse canal e liga a notificação porque semanalmente estou aqui com você. E outra, quer me seguir no Instagram para acompanhar um pouco mais minhas peripécias pessoais aí, é só você entrar em Rodrigo Polês que a gente vai em frente junto. Então vamos lá, vamos ler junto aqui a conclusão final deste mega estudo, dessa mega revisão. O painel sugere que adultos continuem o atual consumo de carne vermelha não processada. Similarmente, o painel sugere que adultos continuem o consumo atual de carne vermelha processada. Segundo eles, não existe nível de evidência suficiente para se recomendar o oposto. E ainda, tem outro trecho bacana que eu vou ler para você aqui, eles falam que ainda tem evidência de possíveis benefícios à saúde de uma dieta onívora versus uma dieta vegetariana em coisas como, por exemplo, desenvolvimento muscular e ainda a questão de anemia. Mas eles não revisaram esses assuntos em particular. Mas cá entre nós, né? É coisa que nós já sabemos. Mas eu venho falando há muito tempo aqui o grande risco que você corre ao basear a sua alimentação em plantas somente. Aliás, se você não viu o vídeo que eu falo sobre isso, exatamente, você pode ver aqui no YouTube. Ainda sobre a carne vermelha, o pessoal tem a pachorra de criar todo tipo de medo nas pessoas. Como, por exemplo, que direto vem me perguntar sobre o documentário What the Health, que saiu no Netflix. Assim, tem o Carl Spirits também, tem um monte de documentários veganos disfarçados de documentários de saúde, tá, pessoal? Fique alerta. Mas no caso do documentário What the Health, que é um dos que as pessoas mais me perguntam, eles compararam o consumo de carne a fumar cigarro. Disseram também que carne causa diabetes, que é uma das coisas mais inacreditavelmente erradas. É uma mentira deslavada. Isso é quase fisiologicamente impossível de acontecer. Eu não sei como isso é permitido de ser colocado no documentário que vai ser disseminado a milhões de pessoas no mundo. Mas só pra te mostrar uma coisa, um gráfico interessante, dá uma olhada nesse gráfico que tem informações oficiais do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Ele mostra, desde a década de 75, a década de 70, olhem em azul. Azul é o consumo de carne, tá, por pessoa. O consumo de carne tem caído por causa dessa propaganda enganosa. O que aconteceu com a outra curva aqui, a curva que tá em vermelhinho, aqui em rosa, a curva da diabetes, aumentou muito à medida que caiu o consumo de carne. Olha só, pessoal, você não precisa ser um gênio de ciência pra entender o seguinte. Uma coisa, para causar a outra, precisa estar obrigatoriamente associada a ela. Ou seja, é impossível que, se uma coisa causa outra coisa, né, que essa coisa não esteja relacionada com essa outra coisa. Ou seja, em outras palavras ainda, é impossível, né, que a carne vá causar diabetes se a queda no consumo de carne gerou um aumento do consumo de diabetes, né, pessoal? Não tem sentido nenhum. Então, é uma forma fácil mostrar o tipo de valela que eles contam pra você por aí. Então, cuidado com as suas fontes de informação, celebridades, Netflix, a mídia por aí, influenciadores. Conteste sempre. Conteste a mim, conteste a referência, conteste a base, a origem da informação, pessoal. Porque sempre você vai correr o risco de ser enganado se você não for cético a respeito da sua saúde e do que você escuta e vê por aí, né? Agora, sabe o que é interessante? É que ainda assim, mesmo com esse estudo gigantesco vindo afora agora, o guia alimentar oficial americano vigente, ele sugere que você diminua o consumo de carne vermelha. Assim como o guia também britânico, assim como o Instituto Americano do Câncer, que também sugere que você diminua o consumo de carne vermelha. O guia alimentar brasileiro, que é muito melhor que muitos guias alimentares brasileiros do mundo, ele é muito bom, no entanto, ele também, nas entrelinhas, sugere que você reduz o consumo de carne vermelha. Mas baseado no quê? Isso é a melhor evidência do mundo, a que todo mundo tem acesso. Os governos têm acesso, nutricionistas têm acesso, médicos têm acesso. Todo mundo que fez essas diretrizes deveriam ter revisado toda essa mesma evidência, porque ela está disponível a todo mundo. Se toda a evidência, o estado da arte atual da evidência mostra que carne vermelha não tem nada a ver com problemas cardíacos e câncer, por que que vamos sugerir que se diminua o seu consumo? Então veja, a moral da história, basicamente, pessoal, é que o estudo que saiu, na verdade, foi a maior revisão e a mais atual revisão disponível no momento de toda a evidência que a gente tem aí de qualidade sobre a questão da carne vermelha, problemas metabólicos, problemas cardíacos e também câncer. E essa revisão nos diz que a gente deve continuar comendo carne do mesmo jeito que estamos fazendo agora. Então, todo artigo que você vê por aí agora, na mídia, em outras pessoas, profissionais desatualizados, falando que carne é ruim, que não sei o quê, que é o demônio na terra, tá, pessoal? Desconfie, porque não tem evidência para isso, pessoal. Não tem. A evidência é assim. Os artigos, esses estudos, são publicados em jornais internacionais, ok? Que são acessíveis por todo mundo, ok? Então, a evidência está disponível a todo mundo. Se alguém fala uma coisa que é oposta a ela, essa pessoa não está atualizada ou quer simplesmente te enganar, pessoal. Então, muita atenção. Mas eu já digo para você, vai sair mais estudos mostrando que a carne é ruim. Mas como você já deve saber, se você me acompanha, esses estudos são do tipo observacional, prospectivos, por exemplo. Observacionais, ou seja, eles analisam um milhão de variáveis e tentam colocar a carne numa associação positiva com algum problema. E a palavra-chave aqui é associação, pessoal. Estudos observacionais jamais mostram causa nenhuma, tá? E nos ensaios clínicos randomizados que a gente tem, onde as pessoas comem mais carne e menos de outras porcarias, as pessoas melhoram e não existe problema nenhum, nenhuma ligação nesse sentido. Então, já fique atento. Vai sair mais estudos associativos. Harvard, a escola de medicina de Harvard, que é uma que está sempre contra a carne vermelha, por causa dos dinossauros lá que chefiam essa escola pública de saúde de Harvard, estão brigando contra esse grande estudo, querendo retratação do New York Times, retratação da mídia, porque vai contra a mensagem vegetariana e vegana deles. Só que assim, não tem como chorar, porque a evidência é esta. Ninguém está criando nada novo. A gente está revisando o que a evidência diz. Na verdade, não adianta espernear. Esse é o estado de evidência. A menos que exista uma evidência melhor que essa, essa é a vigente no momento. E se a gente for analisar evolutivamente, pessoal, eu sempre gosto de avaliar evolutivamente o que a gente está fazendo. Carne é um dos alimentos naturais, talvez um dos mais velhos de todo o planeta Terra. A gente vem consumindo há, literalmente, milhões e milhões de anos. Não faz sentido que um alimento tão antigo seja a causa de doenças tão novas, como essa coisa maluca do aumento de incidência de câncer ou diabetes, por exemplo, ou problemas cardíacos, que antigamente, e isso está documentado, era raríssimo de acontecer. Então, não faz sentido que um alimento tão antigo que sustentou a evolução da nossa espécie seja a causa de problemas crônicos tão modernos, né, pessoal? Então, vamos analisar evolutivamente. Se a gente for para a natureza, a gente vai ter que comer carne para não morrer. A gente não vive de planta na natureza, ok, pessoal? Então, não faz sentido que isso faça mal para nós, né? E quando você inclui carne da maneira certa na sua alimentação, faz um protocolo de jejum intermitente, como eu costumo aqui recomendar e sugerir, coisas bastante interessantes acontecem no seu corpo. Mas quem conta para a gente, quem conta para a gente hoje, é a nossa amiga Marlúcia. Ela fala, low carb, jejum intermitente, igual a vida saudável. E hoje é meu estilo de vida. Muito obrigada, Rodrigo. Ela perdeu 21,7 quilos, seguindo a sua estratégia. 21,7. Coisas mágicas acontecem. E se você está aqui, você já aplicou alimentação forte na sua vida, você não me deixa mentir, não é verdade? Se você quer seguir isso passo a passo, está um pouco perdido, talvez, ah, como é que eu faço isso? Como é que eu aplico o jejum intermitente? Como é que eu faço alimentação forte? Como é que eu posso comer carne? Não sei o quê. Eu tenho um programa passo a passo de três fases que você pode seguir para conseguir isso tudo, tá? É só você entrar aí em código emagrecerdevez.com.br em vez se conecta com você e entrar dentro do programa. No mais, eu te digo o seguinte, celebre a carne vermelha. Celebre a carne vermelha. Porque além de saudável, não tem prova nenhuma que faz mal para a gente. E na boa, é deliciosa. E quando eu falo carne vermelha, pessoal, isso tudo se estende a frango, a peito de pato, a pato, a passarinho, a porco, a carne selvagem, a, sei lá, chester, frango, frustumar, camarão, lagosta, lula, qualquer coisa, pessoal, tá? Quando eu falo carne aqui, se não existe nada criminalizando, evidência para criminalizar a carne vermelha, não existe também nenhuma para criminalizar qualquer outro tipo de carne. Aliás, carne vermelha e todas as outras carnes, frutos do mar, etc., peixes, são as melhores fontes de nutrientes, proteínas e energia do mundo. São os alimentos mais produtivos do mundo e deveriam ser a base de alimentação das pessoas. E isso vai totalmente contra essa agenda vegana e essa agenda vegetariana que está acontecendo no momento, tá, pessoal? Então, muito cuidado. Isso é uma questão de ideologia. Se a gente for ver a questão científica e racional, não há base para continuar se promovendo essa questão vegana. vegetariana que está afetando a saúde de tanta gente. Mas essa onda que está ruim ainda, que está crescendo ainda, vai diminuindo o futuro. É isso que eu estou dizendo. Agora está essa febre toda, mas quanto mais tempo você fica nessa estratégia, mais malefícios você começa a ver na sua saúde e as pessoas começam a voltar atrás e voltar a comer carne, como está acontecendo com tanta gente hoje em dia que virou vegetariano ou vegano e está voltando a comer carne por questão de saúde, ok? Então fica aí, celebre a carne, não tem nada para dizer que ela faz mal para você. Então, quando alguém falar que faz mal, sugira que a pessoa veja este vídeo que você está vendo agora, porque eu mostro aqui a maior referência atual sobre essa questão e o poder da evidência não deixa ninguém falar besteira, ok, pessoal? Eu espero que tenha sido útil para você. Me ajude a espalhar isso aqui. Celebre a carne! Celebre a carne! A gente se fala no próximo vídeo. Até mais! Celebre a carne! Celebre a carne! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti